Agora, Fernando, você tem uma informação aí, que a polícia apreendeu ontem 900 quilos da maldita, tá certo? Da cocaína e da maconha, numa chaca, numa fazenda, aqui em São Carlos. Fernando, como é que acabou acontecendo essa prisão? Daqui a pouquinho, o Fernando Ferreira vai trazer... Eu não sei se tá com o Fernando, tá com você, Luiz, essa informação? Tá com você? Tá comigo a informação que eu já passei, inclusive, aqui no jornal. Não, eu tô falando de São Carlos, a polícia de São Carlos apreendeu 900... A Nancy tá com a matéria, né? A Nancy tem os detalhes pra você que me acompanha. Fernando, pois não, Nancy? Olha, a polícia civil de São Carlos apreendeu cerca de 900 quilos de cocaína e maconha no final da tarde de ontem, em uma chácara da represa 29, que fica na zona rural de São Carlos. Um homem foi preso, acusado de tráfico de drogas. A chácara era usada como depósito para droga que vinha de São Paulo e era distribuída para outras quatro cidades da região. Além dos entorpecentes, uma prensa, uma balança de precisão e material para o preparo de cocaína foram apreendidos. Também foi encontrada uma arma com a numeração raspada. Tá aí, portanto, né? Quer dizer, 900 quilos da droga, o pessoal parece que distribuía, viu, o produto para toda a nossa região.